Uma iniciativa que nós valorizamos, uma vez que tem a ver com o Dia Mundial do Voluntariado e portanto nós gostaríamos de agradecer ao município ter-se lembrado da Associação do Parque Temático, Molino Lógico, escolher este espaço para marcar essa data e significa naturalmente a continuidade de um projeto que nós temos também aqui que é de voluntariado que também se dedica à manutenção deste parque, à plantação também de árvores e portanto com este momento nós registramos aqui uma, no fundo, data de marca de voluntariado no nosso município, portanto é para nós um grande prazer. Ou seja, para vocês não é a primeira vez que participam neste tipo de ações de voluntariado? Não é a primeira vez, nós temos regularmente, mensalmente, temos ações de voluntariado no Parque Temático, onde vários voluntários fazem atividades de limpeza e também de plantação de algumas espécies e portanto é uma iniciativa que para nós é muito familiar e congratulamos-nos naturalmente com esta iniciativa. Manuel, tivemos aqui jovens e também séniores, acha que para eles também é importante ajudar e participar nestas ações de voluntariado? Não tenho dúvidas que para os jovens verem de facto e poderem participar nestas iniciativas marca-os naturalmente e dá-lhe uma boa base para eles continuarem a fazer voluntariado porque o voluntariado é algo que não tem preço por um lado e também não custa assim tanto a cada um de nós, portanto no fundo o somatório das várias iniciativas de voluntariado acabam por permitir que nós possamos fazer muito por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que é importante para a sociedade e sem voluntariado obviamente seria muito mais difícil nós conseguirmos fazer por exemplo a manutenção deste parque ou muitas outras coisas que são feitas com a ajuda de muitas pessoas que dão um bocadinho do seu tempo para o bem comum.